Como o corte de uma faca a poeira se espalha, sinto algo diferente Sinto que estou mudada, pacifista e gentil, tudo era uma ilusão Mostrando que sou de verdade, um monstro sem coração Sentir o gosto do sangue, causando uma chacina Eu rendi a minha alma para a psicopatia Presar num caminho sem volta do que adianta tentar Seja sabe no final, vou ser eu quem vai ganhar Grande poder destrutivo, não venha me enfrentar Seu medo me fortalece e ninguém vai me parar Eu sou seu maior temor, mas que sua determinação Com esse nível de poder eu causarei devastação Não se ganhe com a aparência, o pior vem depois do chá Vou te tornar o meu brinquedo, então apenas se cale Pensamento doente ou a loucura me faz mais forte Ainda não percebeu, eu também sou fita de mal Passado desconhecido, mistério por trás do olhar Se for para te salvar, eu poderei te machucar Uma mente obscura, calculista com meus atos Fazendo até o demônio Kera ficar preso em meus olhos Devia ter me irritado, quando teve a chance Aqui estamos de novo, mais uma vez comediante Por mais que eu queira parar, não tenho mais coração Eu sou seu ponto final, eu sou a determinação No passado ou no presente eu serei o vencedor Caso ainda esteja curioso, quem vê se eu foi meu criador Com uma espada e um escudo, você espera me vencer Não tem medo de mim, pois você deveria ter Veja a face do mal, a face da crueldade Me mate ou quando quiser, no fim, você vai pra bate Quero remove minhas ações, eu não tenho mais condornos Estou perdida e estou sozinha, por favor, alguém me ajude Teve um motivo para eu ser assim A briga de dois irmãos foi o que trouxe o meu fim Mas eu me sinto tão viva por ter me tornado um monstro Sinto muito em te dizer, mas pra você é fim de jogo Você diz que eu sou louca, mas sabe, eu gosto assim Ambos eu e você, somos loucos até o fim Alegre, sorridente, com sadismo e machucar Garota psicopata que te faz alucinar Ser de dupla identidade, pacifício ou genocida Já não sei mais quem eu sou, eu sinto que estou perdida Matei todos meus amigos e não fiquei satisfeita Agora do demônio que era, eu me tornei a pena Faço mais me controlar, seu papo não me comove Você não consegue ver, eu sou feita de loss Sua morte vai chegar e você vai morrer agora Como você mesmo disse, está perto de ela Flores Looking back, you took me for granted I wonder now if you've come to beat those words Cause I adapted and rose from the ashes I promise now that your voice will go on I can feel you all around me Thickening the air I breathing Holding on to what I'm feeling Saboring this heartless healing My hands float up above me And you whisper you love me And I began to fight Into a secret place This music might be the same This is going to kill you Amém.